Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou compartilhar mais uma vez como fazer furos em canecas. Essa daqui a gente já mostrou como foi furada no vídeo das 11 horas plantadas em xícara. A gente mostrou como furamos ela, mas ficou algumas dúvidas, então hoje eu resolvi mostrar novamente. Vou estar usando esta caneca aqui para fazer o furo aqui para drenar a água, vou depois estar plantando suculentas nela e mostro para vocês. Então pessoal, aqui estão minhas duas canecas. Essa outra, como vocês já viram aí, já foi feito o furo e hoje eu vou usar essa aqui. Não tem medo, pessoal, não tenham medo, vai dar super certo, como deu certo na primeira que eu fiz e eu espero que essa hoje também dê tudo certo. Você vai aqui estar fazendo um apoio com areia, aqui eu coloquei dentro dessa bacia, né, uma quantidade boa de areia, como vocês estão vendo e vou usar esta chave de fenda no formato estrela e um formato estrela e um martelo. E os materiais são esses. E aqui já está pronto. Vamos, olha gente, a caneca está perfeita, perfeita, não tem quebradura, rachadura, né, nenhuma. Está perfeita e assim eu espero que ela continue. Vamos encher aqui com essa areia. Olha só, você enche bem com areia e agora você vira em cima da areia mesmo para fazer o apoio para que fique bem firme e não quebre a sua caneca. Vocês estão vendo, né, como que é. E agora com a... você pega a chave, apoie bem para não escorregar, gente. Então, você apoia bem. Agora vamos lá. Com delicadeza, pessoal, você vai batendo na caneca e vai dar certo. Olha, deu certo. Não quebrei a xícara. Vocês estão vendo? Dá certo. Então, pessoal, não tenham medo de fazer. Olha aí, deu certo, super certo. Então, é isso. Se você tentou aí fazer e quebrou sua caneca, é porque não ficou bem apoiado aqui na areia. Mas eu acho que com essas explicações aí que vocês estão vendo mesmo diretamente aí no vídeo, não tem mais erro. Não vai quebrar a caneca de vocês. Então, pessoal, está aí minha caneca intacta, não é? Com um furo agora para fazer a drenagem da água e vou plantar suculentas nela e depois vou mostrar em um vídeo para vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Deus continue abençoando cada um de vocês. Deixo para a meditação de todos o verso 23, a parte A, do Salmo 37, que diz Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão ao nosso Deus sempre. Tchau, tchau.